Boa tarde, estou aqui com a Sofia e o Benjamim. A Sofia e o Benjamim vem de São Paulo, tem pouco tempo, né? Tem duas semanas. Duas semanas, está morando aqui no Canaã, né? E eles estão precisando de ajuda, pessoal. Olha, a criança precisa de roupinha, né? Precisando de flauda, de cesta básica. Você está com tirice aí, você está me contando? Uhum. Está fazendo tratamento lá no bairro de Ancilândia, né? Isso. Você quer ver ele nos braços. Isso, está sem carrinho. Está sem carrinho. Ela arranca daqui para fazer o tratamento lá no bairro de Ancilândia, com a criança no colo, porque não tem um carrinho, né? Ela mora aqui na rua... Otávio Araújo, 65. 65. E é um menininho. E eles estão precisando de muita coisa. Você cozinha no... No fogão de lenha. No fogão de lenha, como é que é, Dinho? Ao lado do 77, porque não tem um... Ah, tá. O de lenha, ao lado do número 77, aqui na rua... Otávio Araújo. Otávio Araújo. O pessoal nos ajude, quem puder ajudar esse pessoal, essa família. O marido dela está desempregado. Eles não têm quase nada. Qualquer coisa que você doar para casa é bem-vindo. Fogão, bujão de gás. Nos ajude aí, tá bom? Cadeira, sofá, cama, bujão de gás, panela, próprio fogão. Tchau. 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 Tchau.